Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, finalmente eu vou poder fazer minhas luzes. Vocês podem ver que a minha raiz tá bem grande, eu já tava assim querendo muito fazer. E pra fazer minhas luzes eu comprei alguns produtos russo que é pra me testar, porque lá, gente, é um país que tem muitas loiras e eu acredito que os produtos de lá sejam bons. Então eu comprei esse aqui que é de uma linha profissional, ó, ultra blonde. E comprei a água oxigenada também da mesma marca, chama, a marca chama Steel Professional. Não sei se eu disse certo, mas eu acho que é isso mesmo. E eu comprei, gente, eu tô acostumada sempre a usar água oxigenada de 40 volumes. Dessa vez eu vou usar a de 30 e eu quero ver como que vai ser o resultado, porque eu estou esperançosa que vai ficar bom igual. E, gente, eu sempre gosto de passar uma tinta pra fixar a cor, certo? Mas dessa vez eu não vou passar porque eu ainda não encontrei uma tinta legal pra passar. Então eu vou continuar procurando, mas eu tô querendo tanto fazer as minhas luzes que eu, assim, não aguento esperar, sabe? Eu podia esperar, esperar encontrar tudo, mas eu não vou esperar porque eu quero muito fazer minhas luzes. Então pra tirar o amarelo eu vou usar esse tonalizante aqui, ó, que também é russo. Eu acredito que vai dar uma quebrada no amarelo. Não vai ficar tão bom como se eu jogasse uma tinta, né? Mas aí resolveu um pouquinho e depois eu vou continuar procurando e assim que eu achar eu passo. Não tem problema. Eu vim aqui até maquiada, fiz essa maquiagem simples, porque em outros vídeos que eu fiz, algumas pessoas me disseram que eu aparecer no começo de um vídeo de um jeito e no final, na hora de mostrar o resultado pra vocês, aparecer maquiada pode influenciar no resultado final, não sei o quê. Então eu resolvi já me maquiar, pelo menos fazer uma maquiagem simples pra não ficar totalmente sem maquiagem. Ah, gente, e de touca eu vou usar uma que eu tinha já há muito tempo, que tá até manchadinha, ó. Eu não sei por que que manchou, de que que manchou, mas ela vai resolver, ela ainda tá boa. Ela só tá manchada, então eu vou usar essa touca de silicone, que foi até minha amiga Jane, que trouxe do Brasil quando eu morava em Wendell ainda. Já tem vários vídeos assim no canal, mas vocês me pedem pra ver, pra mostrar como é que eu vou fazer minhas luzes e eu estou aqui pra mostrar pra vocês. Mas é isso, pessoal, então agora vamos passo a passo. Antes de tudo, eu vou passar um restinho de óleo de coco que tem aqui dentro e vou passar em todo o meu cabelo pra poder dar uma hidratada e pra poder não danificar tanto as pontas. Eu ainda não sei se eu vou puxar pras pontas, eu devia, mas... por medo de ressecar ou de quebrar, eu não sei se eu vou puxar, mas na hora eu vou resolver, eu conto pra vocês. Normalmente, gente, eu costumo partir no meio, mas dessa vez eu resolvi pentear pra trás e fazer e puxar com ele pra trás. E coloca a touca. Essa mancha amarela tá muito feia, mas é o que eu tenho, né, aqui, então vai ter que ser assim mesmo. Vai ter que ser essa mesmo. Aí eu vou puxar os buraquinhos. O óleo ajuda muito a deslizar pro fio sair com mais facilidade e não arrebentar muito. E aí Bom, pessoal, eu já puxei em todo o cabelo. Não foi fácil, eu gastei em média de duas horas pra puxar. E eu sempre puxava o cabelo, gente, de cima pra baixo. Só que hoje eu comecei de cima pra baixo, só que embolou um pouquinho de cabelo aqui, então eu tirei a touca de novo e comecei a puxar de baixo pra cima e eu acho que foi mais fácil e foi melhor também. Então a minha experiência de baixo pra cima foi melhor do que de cima pra baixo. No outro vídeo que eu fiz luzes, eu puxei de cima pra baixo. Só que agora eu tô falando nesse vídeo que eu estou preferindo de baixo pra cima, tá? Agora eu vou fazer a minha misturinha e vou passar em todo o cabelo. Bom, pessoal, eu já coloquei aqui uma vasilhinha. Primeiro eu vou usar um e se for preciso, depois eu uso o outro. Vou colocar aqui na vasilhinha todo o pó. Agora eu vou colocando aos poucos a água oxigenada, ó, de 30 volumes. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Prontinho pessoal, já passei nas pontas do meu cabelo, eu passei de novo na raiz e puxei pras pontas e agora eu vou aguardar mais ou menos uns 20 minutinhos, de 10 a 20, vai depender de como estiver o meu cabelo e depois eu vou vir pra lavar o meu cabelo e eu vou mostrar pra vocês Bom pessoal, agora eu vou começar a tirar aqui o produto, já ficou bem clarinho o cabelo, a raiz também já tá bem clarinha Agora eu vou começar a tirar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto pessoal, já lavei o cabelo Gente, esse olho tá meio irritado, eu acho que é porque foi um pouquinho de shampoo nele Então não reparem, então não reparem Agora pra tonalizar eu vou usar esse tonalizante E eu vou pegar ele puro, gente E vou passar no meu cabelo Eu não vou ter medo de chumbar porque ele não chumba, tá? Então eu vou passar ele assim mesmo Ó Vou começar pela raiz e vou puxar pras pontas e vou deixar mais ou menos 20 minutos Vocês podem ver que ele é bem azul Eu poderia estar usando a tinta preta pra tonalizar Pra fixar a cor, né, pra deixar ele mais platinado mesmo Mas a tinta que eu tenho aqui eu não gosto muito dela Por isso que eu não vou usar a tinta preta Mas a tinta preta pra tonalizar Eu não vou usar a tinta preta pra tonalizar Mas 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 a tinta preta pra tonalizar Agora, pra hidratar, eu vou colocar um pouquinho de queratina. Vou espirrar aqui um pouquinho dessa queratina. Mais ou menos equivalente a uma colherzinha pequena. Agora, com o creme de sua preferência, você vai colocar... Eu vou colocar esse restinho, ó. Meu creme acabou. E vou mexer junto com essa queratina. Agora é só passar no cabelo. Eu vou passar aqui e depois vou enxergar, vou tomar o meu banho e venho com o resultado final. Bom, pessoal, voltei pra mostrar o resultado pra vocês. E olha, gente, meu cabelo ficou bem clarinho. E eu notei que ele não ressecou nada, nada. Ele tá super macio. Pode ser que seja a hidratação que eu fiz por último, que eu acho que bem na hora que eu passei o creme, parece que, assim, na hora já penetrou, sabe? Parece que na hora o cabelo já ficou mais macio, mais emoliente. E ele não tá nada, nada, nada poroso, gente. Gente, sério, não tá nada poroso, tá super macio, ó. Eu não passei chapinha, não passei... Eu só sequei, eu sequei normal, tal. Fiz a escovinha, mas eu não passei a chapinha e ele não ressecou. Gente, eu tô apaixonada com o cabelo. Vou mostrar atrás pra vocês, pra mostrar como é que ficou. O ruim disso tudo, gente, é que a gente demora quase um dia inteiro pra fazer em nós mesmos. Então, é meio difícil, é meio complicado de puxar, mas o fim dá tudo certo. E é engraçado, gente, eu posso ter nascido morena, mas a minha alma é loira. Como eu me sinto bem melhor assim. Não sei nem explicar. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de clicar em gostei e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!